A gente tem falado bastante a respeito dessas bicicletas motorizadas que tem feito um barulho infernal na cidade. A Polícia Militar aqui de Três Lagoas e o Departamento Municipal de Trânsito iniciaram um trabalho para proibir o tráfego dessas bicicletas motorizadas irregulares circulando pelas ruas da cidade. Acompanhe a reportagem. Em Três Lagoas tem aumentado o número dessas bicicletas adaptadas com motor e, consequentemente, gerado muitas reclamações devido ao excesso de ruído gerado nas ruas. Bem como da velocidade e a falta de respeito às regras de trânsito. Consideradas artesanais, essas bicicletas possuem artefatos que potencializam a velocidade e não atendem à legislação do Código Brasileiro de Trânsito, como explica o Tenente Lauro Santana, da Polícia Militar. Isso, devido ao grande número de veículos artesanais, que essas bicicletas onde eles acoplam um motor de combustão, são consideradas pelo CTB como veículos artesanais, que nem os triciclos e outros veículos produzidos de forma artesanais. Elas, para poder rodarem, elas precisam de algumas normas que o Inmetro solicita e o próprio Detran. Ocorre que esses veículos não têm condições de serem registrados, por isso que estão sendo conduzidos para a parte do Detran por falta de registro e condições de rodar na via. Somente nos últimos dias, a Polícia Militar de Três Lagoas e o Departamento Municipal de Trânsito realizaram a apreensão de 15 bicicletas artesanais. Essas bicicletas que têm esses motores barulhentos, desrespeitando a legislação e também tirando a tranquilidade da população. A Polícia Militar em conjunto com o Depitran, a gente está fazendo uma operação conjunta e desde a semana passada, onde iniciou realmente a fiscalização e a condução desses veículos, em média de 15 veículos só a Polícia Militar já conduziu para a parte do Detran. As bicicletas motorizadas para poderem trafegar precisam cumprir normas e em sua maioria são utilizadas por adolescentes que não têm habilitação. Por ser artesanais, eles não têm o que a legislação determina, por medição de ruídos, que é aquele barulho que os meninos não têm, que normalmente são crianças ou adolescentes que estão conduzindo, então eles não têm noção de regras de circulação, não têm habilitação. Então, além de se expor muito à vida deles, eles estão expondo à vida de terceiros. Então, a legislação de trânsito determina que para esses veículos rodar tem certos requisitos, tem que ter habilitação, tem que ser registrado, tem que ter registro no Inmetro para poder circular. O que acontece é que nenhum desses veículos estão sendo retirados, eles não têm nem registro, nem licenciamento e nem cadastro no Detran. O secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre, que tem realizado um trabalho voltado para o trânsito, disse que não são apenas as bicicletas motorizadas que não atendem à legislação de trânsito e que nesse primeiro momento tem sido feito um trabalho mais voltado para a conscientização. É claro que nós já observamos que existem algumas bicicletas, alguns veículos, não só bicicletas, veículos, quatro rodas, duas rodas, que apresentam um certo defeito ou fugindo da característica que deveria permanecer correta. Então, nessa semana, nós estamos fazendo toda essa campanha, estamos conscientizando esses condutores para que eles procurem os locais certos para regularizar esses veículos, seja duas ou quatro rodas. Mas já passando esse período, nós vamos atuar um pouco mais rigorosamente, porque nós tivemos esse prazo, então nós vamos estar atuando dentro da legislação prevista. De acordo com Gil Alexandre, a Prefeitura já fez um convênio com o Detran para que esses veículos apreendidos sejam levados para o pátio do órgão estadual de trânsito. Já tivemos apreensões por parte da Polícia Militar, já fizeram algumas operações, principalmente no final de semana, já depararam com essas bicicletas que têm um artefato que potencializa a velocidade e que é algo que é incorreto. Então, hoje, a gente depara com bicicletas que estão chegando, às vezes, quando nós estamos com o veículo ao lado, de 60, 70 por hora. Então, é algo incorreto. E fora a questão é que a própria população se perturba pelo som alto desse artefato, que é um artefato clandestino. Então, a gente alerta a esses condutores dessas bicicletas que estão com esses artefatos para procurarem regularizar.